A Eletrolux apresenta Lava-louças Zinox modelo LE09X 9 serviços Permite lavar louças de até 9 pessoas Cuide da sua louça com a ponta dos dedos Utilizando a tecnologia Touch Control Basta um toque para acionar cada uma das funções Moderna, bonita, resistente e fácil de limpar A porta metálica dupla deixa a lava-louças mais silenciosa E permite que você acumule a louça do dia sem que a sujeira fique exposta Os utensílios altos têm espaço suficiente para serem lavados E cestos inteligentes garantem o melhor aproveitamento do espaço interno Na função meia-carga, você lava poucas louças e ainda economiza água Função lava-panelas Permite lavar com eficiência as panelas mais sujas Bonita por fora Resistente por dentro Toda a parte interna é em aço inox Isso quer dizer durabilidade Uma lava-louças que ocupa menos espaço na sua cozinha Mas que tem espaço para todas as suas louças E com o design e a sofisticação que só a Eletrolux tem Porque tudo o que a Eletrolux faz é pensando em você Música Música Legenda Adriana Zanotto